Tá, já continuando aqui direto, a gente parou. Flash equipado, deixa eu ver se eu consegui. E não, cara. Deixa eu ver como dinheiro que eu tenho, né, na real. 35 mil, eu tô rico pra caralho. Tá, Miami tá com flash já? Tá com flash, show. Show de bola. Ush, Rock Tunnel, agora o bagulho vai ficar louco. Quantos pokébolas que eu tenho? 29 e uma Great Ball, tá, tá certo. Que aqui vai ter vários pokémons novos pra capturar e já adicionar na Pokédex. Bastante pokémon de... Hum... E agora, véi? Trocar o Graveller. Suponho eu que o Graveller vai se dar melhor aqui. Não tem algum? Repel, agora que foi pra pensar. Teeny Mushroom, Rony Candy, não tem Repel, não. É, quebrou, quebrou o jogo. Não tem mercado aqui em cima também. Nossa, então essa... Essa parte aqui da live vai ser só pensando no Rock Tunnel, porque meu Deus do céu. Se eu não me engano, não tem Golbat aqui. Que bom, tá bom? Que bom pra nós. Muito demais, inclusive. Um Repel! Obrigado. Eu tô pensando em usar o Repel aqui no começo, por causa que os pokémon diferentão só vai ter lá na frente. Usar Magnitude mesmo, né? Porque Magnitude pega no Geodude, não sei porquê. 10 de Magnitude, caralho! Racha! E é super efetivo ainda. 200 XP. Show! Ah, não acredito. A carinha ficou sambando ali, né? Ah, beleza. Magnitude, magnitude boa, magnitude 7, tá ótimo. Tá ótimo. Suave demais, gente. Tá bom que dá pra ver esse cara daqui. Mas... Tamo bom. Tamo bem. Não tem nem o Repel, agora a gente tem. Qualquer coisa a gente tem o Escape Rope. Ah, agora vai começar a ver os Furry. O cara já tem um Cubone, velho. Que isso, mano. O cara já tem um Cubone, velho. Beleza, dá uma magnitude nele, né? Porque Cubone não voa. O cara já tem uma cabeça lá na pedra. Esse daí tá maluco. Esse treinador aí tá maluco. Magnitude 6. Beleza. O importante é o Graveller... Opa, né? Slowpoke. Deixa, deixa. Não pode deixar, não pode deixar, não pode deixar. A magnitude 5 aí também é pra quebrar o jogo. Nossa, magnitude 5 é pra quebrar o jogo. Um Critical Hit ainda pra ajudar. Confusão. Nossa, aí quebrou. Nossa, aí quebrou muito. Que merda. Aqui a XP já dá uma opada. Ele quer aprender... Rollout. É 30 de poder e 90 de Accurrence. O Up-Troll dá mais dano. Self-Destruction agora. Magnitude é um bagulho. Teco. 95, 35. 90, 30. Que porra é essa? Five turns rolling affected becomes strong each time it hits. Ah, tá. Ah, tá. Ele começa fraco. Ah, ele começa fraco. Nossa, em Self-Destruction tá aqui só de sacanagem. Vou deixar o lugar de Self-Destruction. Esse rollout. Qualquer coisa o Graveler ele vai ganhar mais um ataque ou coisa do tipo assim mais pra frente. E tem o TM do Brock ainda pra usar, então. Assim, de ataque bom tá faltando. Qualquer coisa se bem é ruim, eu uso outro. Vamos testar aqui, né. Não sei se dá pra testar essa merda. Rollout. Vai dar uma merda de dano. Não muito efetivo. Só que trocar. Caralho, moleque. Não muito efetivo. Usou rollout. Ah, tá. Ele fica automático e vai dando um dano maior. Nossa senhora. Deu um dano muito maior. Por cinco turnos ele fica usando isso. E assim, na questão de economizar PP, se assim, né, isso aqui conta como um. Se isso conta como um, na questão de PP ele economiza bastante. Até que é bom. Sumário. Não, porra. Rollout. Conta como um. Olha só, mano. Até que o bagulho é bom, afinal das contas. Deixa eu aproveitar que o bicho tá aqui. Dá uma Super Potion pra ele. Não. Nossa senhora. Que pena. Super Potion. Ai, meu Deus do céu. Tô maluco. Era pra ter deixado ele full life, mas o... Jodude, ele deu dois de dano nesse puto. Beleza, beleza, beleza. Tamo tranquilo, tamo favorável. Por enquanto eu não vou ficar usando... Eu acho que eu deveria usar o Repel agora. E aproveitar lá na frente. Que os Pokémon diferentes tamo lá na frente. Mas. Tô dando uma farmada legal aqui. Assim, o Graveller já tá nível 29. Se eu parar pra pensar, assim. Não sei quanto que pega. É. Até que não é 200, assim. Não é merda. Deixa eu ver se tem item aqui. Não, não tem. Beleza. Aqui tem? Não tem. Já vamos descendo. Puta que pariu. Agora eu não sei se é pra esquerda ou pra direita. Não, não, não. Não tem. Não tem direita. Beleza. É pra esquerda mesmo. Quem quer aí. Presumir que ia ser na esquerda. Esquerda nunca é sucesso. Dá uma magnitude no bicho. Vai magnitude 7. O Monkey com o Sharingan. Loucaço, velho. Que um lado doido demais. Mas o Furry ou é um Nerd? É um Furry doentão. Tá. Vamos dar uma... Fuck throw. Fuck throw. Porque no slowpoke também não tem muito o que eu fazer. Confio não, senha, não. Vamos rollout. Você falou que eu vou... Direto da desde o começo na real, Sameli. A partir do segundo O dano já é bem grande Tô impressionado com esse negócio de rollout Vou usar o Winston Ah não Tô lendo coisas inexistentes Na sociedade do mundo alternativo De Pokémon virtual Mas caralho Só tem Jodude, mano Assim Primeira coisa que eu vi foi o Zubat Eu pensei Puta que pariu Vai ser outro E me tem mundo E agora só tem Jodude Na magnitude 8 Pra ficar esperto, mano Assim O Graveller Eu entendo Ele se tomar A magnitude Agora o Jodude, mano Tipo, velho Wtf Tá Eu acho que vai ser Uma longa Caminhada Até a saída Dessa merda A magnitude 7 Eu acho que dá HK Espero eu que dê HK Aí, deu um HK Beleza Super efetivo Pararatontam Vou ganhar 1208 Ups Bastante Spinning Encontrei o Revive Tá Suponho que o Revive É o único item Que eu não vou precisar Aqui Don't have come here But I will battle É Que? Que? Senhora Nossa, você mesmo Tá usando odd Putz Nossa Não, não, não Odd Agora fodeu Não, aí fodeu A checa gostosa Por causa que Se não for um HK O bicho me mata Tem que tacar magnitude E rezar Fazer uma magnitude alta 4 Putz que pariu Aí Quebrou o jogo O Ruffler morreu, gente Sinto muito Acabei de falar do Ah, ele não me deixou paralisado Ai, que filha Não, puta Tá Tá Não aceito Aceito Entendo Entendo isso Não Tranquilo Tranquilo mesmo Deixa eu dar um switch Aqui com Cadabra Não usa essa merda Switch acente Beleza Isso é o de menos Que eu preciso Me preocupar Agora Sai Bim Caralho Que chato Super efetivo Que bom Mais um, né Ó, tinha mais um Pokémon Tem o Bulbasauro Nossa Um Bulbasauro Ela não tá evoluindo Porque não quer Não, beleza Sai Bim Acabou-se Acabou-se Agora os treinadores Eles estão com os Pokémon Nível alto Se não for os ataques Super efetivo Não tem como dar HK Eita HK Aí fica complicado Pra mim Tem um item Só um Furrow Aqui Boa, beleza Você sabe Sobre cosplay De Pokémon Mano Acho que isso é Um problema Você fica andando Com essas roupas Deixar Lizard Aqui na caverna Tá ligado Ah, esqueci De trocar Essa merda Magnitude Vai Charmander's É difícil Acertar Magnitude Boa, hein Meu querido É super efetivo Graças a Deus Porque senão Eu já tinha morrido Magnitude 5 Ah, beleza Muito obrigado Mudou Muito Muita coisa 306 Pra usar o Cubone Mano O que esses caras Tem Cubone Agora Nova moda Desses Pokémon Maníaco Doido Aqui Tirou Magnitude Cabeçada No Graveller Esse Tá doido Demais Magnitude 8 Aí, obrigado Dá uma upada Aqui no Graveller Pra nível 30 Porque ele tá merecendo Né, velho Nossa, magnitude Não, não, não Nossa, magnitude 8 Deu só estoco Ah, eu tô paralisado Não posso Me ver Focos Energy Magnitude 10 Isso Nossa Aí Aí Critou Tirou 20 No Graveller 400 XP Nível 30 Beleza Creuza Então Maravilhosa Tets Tets Legal Mano Só vou trocar Aqui Porque eu esqueci Que essa merda Paralisada Deixa eu pedir De outro De outro mesmo Eu quero Que ele evolui Logo Pra pediote E ele Tá quase Tá quase Evoluindo Cadáver Eu vou Me preocupar Depois Por causa Aqui Ah, verdade É, mano Tô enfrentando De odudes Que bosta Sai fora Tem que deixar Eu pedir outro Só pra enfrentar Os Maníaco Doido Caralho Mano Mano que eu acho Eu consigo Eu consigo Sentar Wing attack Isso Critical hit Super efetivo Foi desnecessário Pacas Isso Mas beleza Deixa eu ver O que tem aqui Pra cima Tem outro Cara Acerte Com o seu Melhor Tiro Beleza O cara tem dois Pokémon Todo mundo Aqui tem dois Pokémon É, tá Eu tô apelando Aqui com Quatro Pokémon Cinco Pokémon Sei lá Quantos Que eu tenho Quatro Porque eu vou Minster Não dá pra usar Mas nem Fudei Wing attack Uma shop É super Efetivo Super Efetivo 376 Vai usar Um Onix Aí Quebrou Aí Me quebra As pernas Meu querido Eu queria O pau Pedi outro Ah é Agora eu posso Contar Nossa Eu tenho Pedi outro Falando tempão Mas só agora Que eu reparei Eu posso Contar a piada Do meu professor Que ele Nossa Eu tava Parando pra pensar E não teve Contexto Pra ele fazer Isso Foi no meio Do show De talentos Ele contou Nossa O melhor professor Do mundo Era aquele Ele chegou Assim no meio Do show de talentos Começando a Tapela de Pokémon Ele falou Assim Professor Carvalho Ele chegou Pro Ash E ele falou Ash Eu consegui Aquele Pokémon Que você tava Que você tava querendo E o Ash Falou assim Nossa professor Legal Eu tava procurando Esse Pokémon Faz tanto tempo Daí o professor Carvalho Ele joga Pokébola E sai um charizard Daí o Ash Ele foi com uma Cara triste E o professor Virou assim E falou Ash Não era esse Pokémon Que você queria Daí o Ash Virou assim E falou Ah professor É que eu pedi O outro Ai cara Nossa Piada Nossa senhora Beleza Votei Votei pro personagem Do De gamer Sério Tudo bem Que não tem como Ser muito sério Jogando Mano Que que assim Tem gente que fala Gamer de celular Não é gamer de verdade Tem que ter um PC Só que mano Emulador de EBA Mano Eu consigo jogar Isso aqui no PC Só que eu tô jogando No celular Porque é bem fácil Mano Eu fico jogando Jogo 2D no PC E nossa Fica toda hora Jogando na setinha Dói pra caralho A mão Não vou jogar Pokémon Que é um jogo Puta comprido Do caralho Com setinha Nessa merda Aí Peraí Ele só tinha um Geodude Foi isso Que eu percebi Legal O cara só tinha um Geodude Tem item pra cá Não Ah merda Mano Eu fico Eu corro achando Que vai ter um item Diferente Mas não tem Mano Só tem o Zubat Só tem o O resto Do labirinto Aqui Que é essa merda De caverna E não compensa Usar o Urpel Também Por causa que Eu tô andando Relativamente Bastante de espaço Sem encontrar Nenhum Pokémon E o Urpel Ele dura Pouquinho Então Nem compensa Vai que Aparece um Golbat No meio Do caminho Aqui Né Ai Estralou Meu braço Aí Quebra um pouco As pernas Tá Contra Geodude Entendo o que eu fazer É Venossaur na veia E acabou Ah mas essa merda Também dá dano Hein mano Puta que pariu Razor Razor Faz tempo Que eu não vejo Ataque no Venossaur Né Assim que eu me lembre Faz um tempinho Geodude Não Pode mandar Se o cara tiver Quatro Geodude Eu me aposento Mesma coisa Se o cara for Na MT Monta Se esse Pokémon Ele vai me enfrentar Ele tem Seis Golbat Aí Quebrar as pernas O cara tem outro Geodude Não Você não vai fazer isso O último vai ser Um Onix Me fala que vai ser Um Onix Puta que pariu Vai ser outro Geodude Tô até vendo Que vai ser outro Geodude Caralho E tudo Mas vou dizer Não Mano Por que ele não Pegou Dois Geodude Evoluiu eles Pro Graveller Tá ligado Uma Shop Aí Caralho Não Agora termina o serviço Né mano Tá com o Venom Saur Mesmo Aí Deu um HK Nossa 400 XP Quase Eu devia ter colocado Eu devia ter colocado De outro Bosta 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 Ai uma Shop Ai ó Se eu tivesse ativado Repel Eu não teria achado Uma Shop A Shop Eu não tenho Eu vou dar um Puta que pariu Quick Attack Não morre Pelo amor de Deus Aí Coloca o Zenard Beleza Beleza Só vou tacar uma Pokébola aqui Meu irmão Você fica tranquilo Tá É de boa Não É de boa Tranquilo mesmo Super suave Aí mano Aí véi Esse Machop é suave Esse Machop é firmeza Mano Vou usar ele na parte Por mais que eu use Pokémon lutador Eu vou usar ele A evolução dele É que nem o Cadabra Ele evolui duas vezes E a terceira evolução Só por meio de troca Daí como é que eu faço Só mano Tem uns Glitch Da vida Que você fica Bugando lá O negócio Os caras Olha quatro Que você consegue Você consegue Evolução Evoluir né Você consegue trocar Consigo mesmo Uma coisa assim E aí você consegue O Cadabra Consegue o Machop Essas coisas Machop Machop Não Machamp Machop Machamp é o último Ah se foda É a última evolução Do Machop E véi É muito da hora Pof O Sprite deles É muito da hora É usar um Onix Não Pode continuar Deixa eu usar o Razor Leap Pra não engançar Todos os PP Daquele lá Porque vai que eu preciso Usar aquele ataque Razor Leap Pelo menos tem um monte 25 né É mais do que 10 E o Dude Não Eu tenho 10 Não, não, não Agora eu tô confuso 25 aqui É 10 Nossa Só 10 Nossa senhora Se achar um ataque De planta melhor Pra ter que trocar Porque 10 de PP é foda Quase o povo Ganossar Beleza Esse Pokémon de pedra É foda Mamã Uh Ah merda Assim eu tô aceitando Não usar o Repel Porque eu ainda não encontrei O Gobate Só por isso Tô aceitando Pediu também Dá pra eu parar Né Enfim A Pokémon nível 15 Não dá pra eu ter XP É assim Nossa 115 mano Dá um slot De XP Escape Rope Beleza Não vou usar agora Pelo amor de Deus Provavelmente o pedioto Ele vai upar Agora Mesmo se eu trocar Ele Por final certo Eu vou ter que trocar Porque veio um porra De um Geodude Mano Esses caras Usam Geodude Depois de um tempão Que eles pegam O Machop deles E eu esqueço De trocar Porque eu sou muito Interessante Mas gente Se bem que o outro Ele tava usando O Onix No lugar O Onix Até agora Eu não achei Mano Vining Reap Razor Leaf Vai Na minha cabeça O Vining Reap Ele dá mais dano Que o Razor Leaf Preciso confirmar Vai usar um Graveler Puts Ai Agora Agora eu senti firmeza Aí sim O cara não pegou Um monte De Geodude Ele pegou um Graveler Mano Viu pro Graveler Nível 21 Mano Que porra é essa Caramba O cara tá usando Umas Macumbas Muito forte Super efetivo Beleza Nossa Enquanto Os meus Pokémon Não faz sentido São muito superiores Em questão de nível Mas Porra Prefiro Prefiro Não é mano Um Graveler Que um monte de Geodude Puta É Merda Assim Chegando perto Do final da caverna Eu acho Que vai aparecer Os Gobate Então Eu tô Tentando me manter Aqui Firme e forte Tem nada Essa merda aqui É pra mexer Quando você tiver O Strength Então Não tem muito O que eu fazer Aqui Wing Attack Vamos Vamos pah Agora Se pedir outro Fazendo um favor Pra nível 30 Por favor Obrigado Aí maluco 170 XP Evolução Cadê O nível Deve ser nível 32 Igual O meu Venossaur Eu vou na pior As hipóteses Nível 36 Igual Charizard Ah meu Deus O Senhor Então vai demorar Barão Super efetivo Vamos lá Vamos que vamos 170 XP Quanto que precisa Pra upar Ou pedir outro Precisa de 2.200 Nossa Nossa Aí é pra quebrar As pernas Aí é pra quebrar As pernas Nossa Aí quebra Muito as pernas Nossa 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 Demorar pra caralho E provavelmente Não vai ser nível 31 Que ele vai evoluir Eu não sei Que nível Que eu pedi Outro evoluir Toda vez Que eu jogo Eu deixo ele na party E eu nunca Sei quanto que evolui É incrível Isso é incrível De quanto que eu não conheço Meus próprios pokémons Ah Digripo Nossa Que merda Que merda Nossa Obrigado Senhor Nossa Obrigado Eu não tenho Awakening Vai usar um PID Pode mandar Que bom que esses treinadores Eles dão um up Porque eles dão 400 300 XP Então Olha que safado Pedioto ganhou 247 Mais um miau Eu vou continuar Com o pedioto Por mais que gato Coma pássaros Cachorros também Windy attack Acho que deve servir Aí moleque Eu release HK Café no pai 310 Chegamos já na metade Do level Eu acho que não quer demorar 420 de dinheiro Ufff Moleque É isso que eu queria Pokébola no chão Na realzinha Na realzinha Na realzinha Na realzinha Mesmo Eu não uso Harry Candy Na série principal Eu tinha uns 4 Sobrando Então eu vou Usar um Harry Candy No PID Oto É que assim O certo é você usar O Harry Candy No final Lá na frente Quando demora muito Te preocupar E agora Eu uso Harry Candy Eu não uso Tem só um Puta Que parque Não vou usar não Caralho É o bagulho Do Parece que ele É Não chegou Nessa parte Quem está acompanhando O anime Do herói de escudo Vai achar esse negócio Interessante Lá pra frente Normalmente Vai aparecer Só na segunda temporada Se tiver Segunda temporada Mas Assim É onde o mangá Parou agora Tem esses bagulho Pô Isso tá dando spoiler Do mangá Não tô dando spoiler Falei que tem uma pedra Parecida com o MTM1 No negócio Referência Só Onde que tem esses Negócios Você vai falar Que spoiler Falar que A esmeralda Do caos Lembra essa bosta Não tem nada a ver Mas estou dando um exemplo O que eu fiz Eu bati no Geodude Nossa Tô muito louco Tô batendo no Geodude Com um Pidioto Velho Caralho Tô muito maluco O que eu tô fazendo Gust Aí ele dá menos dano Verdade Não Beleza Minha tech Puta que pariu Aí me quebra Nossa Tocar pedra em passarinho É sacanagem Puta que pariu Vai Eu vou usar um Boa Eu vou usar um Uma Super Potion Eu pedi outro Vou usar um Geodude Agora eu troco Vou lá Terra só Ter bastante XP Pelo menos No bichinho Né velho Pou Deu XP Maroto Lá Pro Pidioto 400 XP É bastante Graveler Eu vou ter que manter O único que pita o Graveler Eu vou lançar E o Cadabra O Cadabra Puta que pariu Cadabra não pita É um Piscicotunado Foda pra ficar Caralho 600 XP Uau Tá Pokémon 55 de 87 Tá Não precisa Por enquanto Tá Tem uma escada ali Que provavelmente Vai pra fora Da caverna Eu não sei Antes de eu ir Nessa escada Eu vou descer Tudo Pra ter mais chance De encontrar Os Pokébola Item escondido E Uns Golbat Né mano Eu não vou Nossa Eu não vou pegar Um dos Bates Pra ficar O plano Mas nem Fodendo Boa Vou usar o Slowpoke Suvabe Vou manter O Pidioto Ving attack Dois Ving attack O suficiente Watergun Boa Aí sim Agora eu posso usar Sem remorso Não é nem tanto O Super Poxo Mas Lox Lopox Bem beleza XP de graça Nível 31 Já Vou ganhar Um bastante XP Nesse último Ving attack De novo Critical hit Levou Nossa Maluco Caralho Critou Levou Tudo Mesmo Tá Agora eu vou Pra baixo Ai meu Deus do céu Eu não queria 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 1,2,3 de XP Não tem nada Pra cá Pra baixo Aqui tem alguma Coisa Será Que eu realmente Não tem dúvida 1,2,3 de XP Legal Pokémon Eu vou Porra Não é Entrando em Pokémon Primeiro de tudo Paralise Hill No Gravel Porque ele Tá paralisado Daquela hora E Uma Cadê Super Potion Pro Pidgeotto O Pidgeotto Ele vai ficar Eu não vou Melhorar Aumentar a vida Dos outros Porque o Pidgeotto Que eu tô equipado Eu vou ficar Zanzando com ele Então Olha Que merda Então Dijodude Ainda Pra ajudar Rock Slide O Pidgeotto O Pidgeotto Pode ser o Graveler Mas depende Se o Rock Slide for bom Bolote é 30 E 90 Mas ele vai tirando mais Isso aqui é 35 Cara 35 de dano Esse daqui Agora eu tô na dúvida Magnitude é bom Mas ele é Mas ele é na sorte Rollout Ele é bom Mas a longo prazo Rock Roll Rock Troll Ele é o melhor Que eu tenho É um ataque É um ataque de Rock Que é bom Pro Jodude Deixa ele full Rock Isso Isso Dá de caramba Pena mesmo É isso que eu quero Um Onix Beleza Nossa Era isso Que eu tava procurando Aí 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 Porra Porra Perfeito Perfeito É isso que eu quero Nossa Mas que filha Ah Mas ele ainda Tira menos Dão Que eu Não Beleza Eu vou continuar Assim Que que é isso Eu não vou bater De novo Com medo De gritar Que isso Manuco Super Efectivo Beleza Fatoral Onix Tranquilas Mais esbaço Puta Mano Tentar mais Essa Se não for Eu vou tentar Bater no Onix Mais uma vez Obrigado Assim Obrigado De verdade Deu sorte Essa ligação Aí Dug Trio Não Vai pra Onix Não Foi transferido Pro PC Beleza É isso Que eu queria Aprendi um ataque Novo Encontrei um Onix Teve Coisa melhor Que descer Ali Pra mim Compensou Demais Nossa Pediu Tá fodido De novo Velho Que merda Puta Nossa Eu sou um Doente Nossa Deve ter Algum tipo De retardo Não é possível Não Pra compensar Essa Eu não vou Mais parar No Eu não vou Parar Em Centro Pokémon Não Vou direto Que eras adultas Em Pokémon Gente Lembra Nossa Lembra A última vez Que a menina Falou Ick Ela disse Depois Não me toque Você tentou Me tocar Ou você me tocou Alguma coisa Assim Essa aqui Falou Ick Só que Ela se tocou Alguma coisa Pra quem Assiste Mangá Assiste Mangá Pra quem Assiste O Mangá E Ler Anime E Que é Uma Onanatopédica A pessoa Ela se Tá Nojinho Tá Com Nojinho E Ela disse Não tente Nada Engraçadinho No escuro Puta Que pariu Vem Uma criança Pode Isso Não Você É Louco Mas Por enquanto Esse bicho Não tá Com uma filha Da puta Então Vou descer A porta Depois Ele fica Mais filha Da puta Da Boa Tá Maluco É Que que é Isso Que que é Isso É Double Step Ou Forty Steps Steps Caralho Maluco Tá Aqui Não deu Muito Dano Oxe 319 Isso Tá Tão Escuro Ai Meu Deus Do céu É Só Uma Shopping Tão Legal Você tem pokémon Let's start Você tem pokémon Vamos começar Fetiches Nossa Quanto pokémon Fia Ai Não Quer dizer Ai sim Mais XP Nível 32 Pediu Tá Mundo Abraços 223 Lozão Ratatá Beleza Pediu Tu come Ratatá 231 XP De novo Vou usar o outro Pra atacar Meu Deus Do céu Gente Aí Você me quebra as pernas Né Mano Wing Attack Aqui vai acabar 231 XP Bellsprout Tá Até agora Não vi a evolução Do Bellsprout Queria 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 Muito Queria Um Na verdade Deu um Bellsprout Pra mim Mas não Vem Super Efetivo Pediu 2342 XP Daqui a pouco Vai Vim Pá Mulink You Play Hard So Hard Mano Mano Tô vendo Muito Jodude Nem Bobate Que que Isso Tá Acontecendo Vem Olha lá Olha lá Olha lá Nanky Tá O Manky Pelo menos Dá pra descer Uma porrada Menos mal Agora 59 mais Um pokémon De encontro aleatório Eu consigo Upar Uma pérola Tem mais nenhum item Aqui Suave Vamos encontrar Contra a menina Beleza Três pokémons Um Miao Pode Tá Nível 20 Nível 20 Velho É Sem Pra Pensar Essa galera Aqui é Muito Hard Pode Tipo assim Ninguém Ganhou Ninguém Tinha Ganhado Do Brock Ninguém Tinha Ganhado Da Mist Ninguém Foi Pra Serulian Ninguém Foi Pra Pra Pilt Porque Puta Que Parinho Mano A galera Tem dois pokémons Um nível 10 E um nível 14 Os caras Líder De Noz Mano Ninguém Cria Deles Tipo Eu e o Gary Fomos os Primeiros Assim Toda Jornada Pokémon Começa De Palette É Incrível Aquela Floresta Lá É a Floresta Da Frustração Porque Olha Pra Ninguém Ter Conseguido Ganhar Todo Mundo Parou Daquela Floresta Tá A Saída Aparentemente Aqui Mas Eu quero Caçar Gobate E Eu também Não sei O que tem Pra lá Pode ter Um item Escondido Ou uma Pokebola Então Eu vou Dar uma Investigada Agora Que eu Deferro Que eu Fui Pra nível 32 E não Evoluiu Aqui Ó Tá vindo Muito Pokémon Pro meu Gosto Outro Onix Puta Que Pariu Caverna Vou Correr Correr Mano Vai Carar A vida Tem Nada Aqui Uma Moralzinha Aí Quebra Não Achei Nenhum Gobate Tô Falando De Gobate 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 Mas Eu nem Sei Se tem Nessa Caverna Se é Nessa Inclusive É Que Assim As Duas Cavernas Que Mais Me Enchem O Saco As Mais Enormes E Chatas Se Ultrapassar São Essas Daqui A Rock Tunnel E A MT Boom Agora Mano Tenho Certeza Que Eu já Vi Gobate Nessas Cavernas Não sei Que Seja Mais Raro Do Que O Dog Trio Aí Faz Sentido Né Mas Assim Para Pensar Quanto Dog Trio A Gente Não Procurou Nos Diglett Agora Quanto Que A Gente Não Batalhou Usando Por Aqui Da Vandertown Tá Última Chance Puta Dito E Feito Infelizmente Foi Um Monkey É A Última Farmada Antes Da A Gente Saia Da Caverna É Isso Que O Jogo Tá Bando Pra A Gente Tá Agora A Gente Vai Chegar Em Lavander Antes Da A Gente Chegar Em Lavander Eu Quero Ter Um Pig Então Por Favor Jogo Dois pokémons, um Pidgey já, pra começar bem, pra começar bem, vou dar um Wing Attack, Quick Attack 5, pra bater em mim, o primeiro CC, ele previu já que ia tomar um HK e já atacou, e o outro é um Pidgeotto, ups, Pidgeotto, tanto Pidgeotto, velho, Meu, dá um Wing Attack mesmo, a Wing Attack tem 35 de PP, já tá acabando, se for, deu um, isso, lazar, hein, nossa, mano, 253 de XP pra cada um, ia dar 500, eu pedi outro, mano, vai, que filha da puta, mano, O cara tá, pelo ataque de riso, esse daí é um treinador Pokémon, frustrado, esquizofrênico, Geodudes, por que amá-los? Não tá, tem que trocar, né, não tem como, vai peitar o Geodude, não que eu pedi outro. Fazerleaf, super efetivo, é isso que eu tava querendo, nossa, deu XP pra muito Pokémon, vai usar um Onix, vou manter, né, não tem como assim, três Pokémon, não entendi essa coisa, Fazerleaf. Revolução do Onix também, puta que pariu, mano, por que eu não vou ter que upar esses lazar, hein, tá, tem a opção de ir pra trás do maluco, eu vou vir por aqui. Olha lá, o Wanderthalm já tá aqui. Ah, tá, só tinha mais um doido, olhando pro Nago. Ah, que montanha deliciosa! Mano, para de tocar Pokémon de pedra, velho, que que é isso, mano? Caceta, velho, velho. Tem ginásio de pedra aqui perto? E o ataque, é claro, caceta, eu sou... O Venossar, mano, você tá atirando? Super efetivo, o Venossar tá no nível 35. Vai indo pro nível 35, né, vamos usar um Graveler, tá bom. O... O... O Charizard, ele tava nível 36, né, quando eu cheguei aqui, então. Aí, nível 6. Aí, nível 6, nós vamos pra falar. Puts. Tá bom, chegamos aqui, mais ou menos, nível 35. O Venossar, ele tá mais fraco que o Moxarizard na época, mas o resto da parte, ela tá mais forte. Ei, garotinha, cê quer ver os meus Poké-Molas? Pega aqui na Poké... Pega aqui na... Pega aqui a Poké-Bola do tio, pega a Poké-Bola. Pega aqui a Poké-Bola no saquinho do tio, pega. Pega aqui, ó, no saquinho do tio a Poké-Bola. Aqui a Poké-Bola, pega, pega a Poké-Bola do tio. Pega, 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 pega. Doentistas à parte. Mano, esses caras têm tesão em Kubon, hein, incrível. O bicho não pode nem ficar de luto pela mãe direito, porque os caras já começam a capturar todos. Isso aí é tática. Quando o bicho tá com autoestima baixa, quando o bicho tá na deprê, você vai lá e se aproveita dessa oportunidade, dá um ataque de oportunidade nele. Você tem vantagem nas jogadas nos celulados de dados. É, isso aí é cosíssimo, isso aí é cosíssimo. Esse cara capturou os bichos tudo assim. Nível 33. Oh, não, meu Pokémon. É, maluco. Esse cara é doente. Agora começou a depressão. Agora, maluco, agora o bagulho vai ficar doido. Oh, pobre senhor, fuge, hein, fuge. Na hora que eu já cheguei em Lavander, eu tenho que dar... Deixar de sumiço, né, por causa que eu tenho que passar reto de Lavander. O óculos é só em Celadon? Ah, esse cara aqui é do senhor fuge. Tá. Celadon, se eu não me engano, é pra esquerda. Ah, é o nome... Ah, esse aqui é o cara que muda o nome de Pokémon. Beleza. Eu não sabia que ele era de Lavander. Então, pelo menos agora eu sei. E aí, pessoal, aqui eles mataram a mãe do Kubon. Mano. É triste, é triste. Não, tô realmente bolado. Eu não vou pra ser ladrão agora, não. Vertibol, caralho, borracha. É isso que eu queria, mano. Dez Vertibol dá quanto? Seis mil? Tô patrão, mano. Vou comprar logo vinte. Tá me tirando, velho. Ainda vou comprar uns... Nice Heels, Keep Rope, Super Repel. Vou comprar uns três Super... Quatro Super, cinco Super Repel. Agora eu tô bem. Ah, agora eu tô bem demais. Opa, opa, opa. Tem que vender, né, os itens. Eu tinha bastante item pra vender. Tá bom. Vamos começar do começo. Por enquanto, nada, 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 nada. Seis Defend aqui... Tá baratinho. Stardust, Milzão. Nem mesmo, né? Opa. Eter, cada um, seiscentos. Tiny Mushroom. É o... É a mesma coisa que o cogumelo lá do... Mesma coisa que o cogumelo do Paras. Então tá, eu vou descer aqui pra fazer aqueles negócios lá da vara de pesca. Suponho eu que... Tem alguma coisa que o cogumelo aqui pra cima. Show, ô menininho. O Pokémon... Ganha um TM. Fala de Return. Put your Pokémon good and you will return your love for... By working, by hiring, for the better. Olha que interessante. Tá bom. Eu não sei exatamente o que ele faz. Deixa eu dar uma olhada. Eu gostei, eu gostei, mano. É interessante. Realmente achei bem interessante esse negócio. Return. É um negócio normal. This attack moves grow more powerful the more they use likes the X-Trainer. Ah... Ah, legal. Olha, é interessante. É bem interessante. Eu não sei se ele conta a partir de quando eu coloquei esse TM ou se ele... Depois que eu uso. Se eu uso bastante Pokémon ele gosta. É interessante. Nossa, eu vou... Depois, né, que eu sair da liga. Passar da liga. Ou depois que eu... Trocar o Pokémon, né. Eu vou colocar esse Return. Tá, pra lá não tem nada. Nossa, bem interessante mesmo. Eu não sabia desse TM. Eu não tinha conhecimento desse TM. Ah... Eu esqueci de passar um cento Pokémon. Ah, não. Eu falei, né, que o próximo cento Pokémon não ia passar. Porque eu gastei Potion pra caralho. Não vou passar também. Foda-se. Que merda, mano. Eu gastei Super Potion de idiota. Eu não vi... Eu acho que na lojinha lá era Super Potion ainda, né. Que eles estavam vendendo, né. Eu acho que era Super Potion ainda. Quando chegar na parte da Hyper Potion aí, a gente dá um... Uma maquinada aqui no inventório. Porque olha, é foda. Tá comprando essas pochinhas toda hora. Não tem como não. Sei que não está patrão, mandando descer os... Os balutinhos com whisky e Red Bull, mãe. Não dá pra fazer isso toda hora, pô. Senão vai ficar pobre e fica pobre aqui no jogo. Fica como, mano. Não tem dinheiro, pô. Não tem como repel vai entrar numa caverna. Pobre já basta ser uma vida real, né. No jogo, pelo amor de Deus. Se você ganha a luta, você ganha 700. Quanto, mano? Tentacou, esse cara vai ter um Tentacou ela, eu acho. Acho. Suponho eu que ele vai ter um Tentacou ela. Treinador com um Pokémon todo nível 24. Super Sonic, não, velho. Mas que saco. Nossa Senhora, que ódio. Sorte que o Piggy é até foda, né, mano. Conseguiu ainda acertar o maluco. 540 de XP, é isso que eu quero, Golden. Leve um cachorro peludo. Golden. Pediu outro, tá confuso ainda. Mãe, beleza. Só que, porra, não tem o que fazer, mano. É bastante XP, mano. Quase 600 de XP. Vou pedir outro pra nível 34 pra sucesso. Aí, saiu da confusão, beleza. Ah, show demais. Aí. Espero eu que nível 34 pediu que eu consiga evoluir, né, mano. Porque o Evo Sauri ele evoluiu 32. E o Pedro ele tá no 30... 30 quanto? 34? Fishing full versus... Nossa. O que você não mandou é essa? Eu tô... Só tem um Pokémon. Você tem um... Nossa, é nível 27? Que é isso, nossa. Tá podendo, velho. Tá, o que que eu tenho de interessante? Não tem mais nada. Tem que só ficar gastando gusto nesse cara. Aí, nível 34. Fetor Dance. Vamos ver, né, que ataque é esse? É de Flying. 15 de PP. Ah, os convergidos, o magic and down, sharply cut the attack start. The attack start. The floor is covered with a mess of down. That sharply cut the attack start. Eu não faço ideia do que que merda é essa daqui. Eu não vou... Não. Sim, stop. Não sei o que que ataque é isso, cara. Não entendi nada. Quase me usando de espiar. Ah, não. Não é possível, mano. Essa merda não evoluiu. Tá nível 34, não evoluiu. Vai passar o Venom Sauri e não evoluiu. Tá bom. Poupar o Graveller, né? Não tem o que fazer. Aí. Oi. Minha Hyperpulsion largada aqui no meio do caminho. Vamos, senhor. Quero uma luta boa. Ah, eu preciso do Poliwag lá pra Sela Cerulean. Nossa senhora, que medo. Preciso do Poliwag pra trocar pela Jinx. Nossa, que medo, mano. Nossa, que medo, velho. Que medo. Vai se fuder, mano. Então eu saí bem na cara pra deixar de ser otário. Que bicho chato, mano. Acabei... O Graveller não tem sorte pra lutar. Não é possível essa merda. Coloco ele pra lutar. O cara já apaga. Já toma crítico. Shellder. Pode usar, mano. Vou upar o Cadabra mesmo, se foda. Porque capaz dele nem upar tanto assim na Torre de Lavander. Se bem que eu vou usar só o Cadabra, né? Falei que eu vou passar a Torre de Lavander e usando só o Cadabra. Mas, velho. Que saco. Nossa, que saco. Nossa, que indignado, mano. Que merda, velho. Não, vai. Pode mandar. Pode mandar o último, mesmo. Horsia. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Nossa, indignado. Não, eu tô impressionado. Eu tô impressionado com o quanto que é uma merda esse jogo em relação ao Graveller. O Jodude, ele já vivia capotado, já fighted os cacete. Mas, porra, até o Graveller, mano. Tá, tem que usar um Awakening. Antídoto. Eu não tenho Awakening. Beleza. E agora, mano? Vamos aqui. Ah, na real. Nossa, que merda. Eu odeio. Nossa, como eu odeio isso. Cadê? Dá uma Super Potion que eu pedi outro. Eu vou trocar ele com o Graveller. Tá difícil, sim, mano. A situação daqui tá bem difícil. Eu vou ter que dar um Seja aqui, maroto. 34 Pokémons na Pokélex. O cara aqui, ele pedia 30 Pokémons. O que ele fazia mesmo? Ah, não. Eu já peguei, né? Na verdade, 30 Pokémons eu já peguei. Você vai casar você? Ah, é de dupla. Ah, que bonitinho. Nidoram macho e Nidoram fêmea. Nossa. Nossa, que estupro. Vai nesse, né? Sai bem no outro, né? Porque o um já vai morrer. Fozão extingue no cadáver, velho. Mano. Nossa, que maravilhoso. Eu amo esse jogo. Agora ele esbrigou. Ai, merda. Caralho, mano. Que bosta. Esqueci disso. Eu tenho que usar um antídoto. Tá, eu não tenho... Eu não tenho que usar um antídoto. Onde é que era a casa do... Acho que é mais pra baixo ainda. O pescadorzinho, que ele era mó de boa. Ele dava um negócio pra gente. Uma vara melhor. Uma vara de pesca melhor. Tá, não era pra cá. Tá, não era pra cá. Resumindo, a gente vai chegar no safari. Ou em célula. Eu não sei o que vem pra cá. E... Nossa, eu vou nascer um pokémon. Porque é puta que pariu. Oh, bosta. Vou guardar o nosso pokémon que eu não vou usar. Mr. Lime, você já comprou seu papel. Acho que só, né? Só disso que eu preciso. Obrigado por esperar. Os pokémon estão firmais. Vou dar um save aqui, maroto, já. Acabou de hoje. Acabou por hoje. Ué, a gente fez um progresso bem... Bem bonzinho, assim, inclusive. Porra, saímos da caverna, né? Já fomos lá pra baixo. Inventamos os treinadores. É, afim, ó. Foi interessante, foi interessante. Aí eu não sei se eu vou continuar hoje ainda. Não sei se eu vou parar. Vou ver. Se eu jantar rápido, já tomo um banho, já. Tô livre pra continuar aqui. Tô livre praätzlich. E aí, ó. Paulo. Hm. É ó... Uh.